Oi galera, olha eu aqui no Instagram, no YouTube, de forma diferente, na vertical. Gente, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui na forma vertical, vocês já vão entender daqui a pouco. Então, gente, eu tava pensando esses dias, tem uma coisa que eu tenho, que há bastante tempo eu tenho vontade de fazer aqui no canal do YouTube e postar esses vídeos também aqui no meu Instagram. Só que eu acabava esquecendo de fazer, aí esses dias eu falei, não, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Eu pensei, do que eu vou chamar isso? Aí eu tive a ideia de chamar, pode ser um quadro, a gente pode chamar isso de um quadro, ou quem sabe no futuro vire o nome do canal no YouTube, mas eu chamo de blogueira do povo. Por que isso, gente? É assim, eu vejo assim que tem muitas blogueiras e tal, não estou diminuindo elas. Mas eu vejo assim que elas mostram comprinhas, ah, comprei isso, comprei aquilo, não sei o que lá em Miami, blá blá blá, de marca e tal. Aí tá, legal ver essas roupas, mas você pode comprar? Não, né? Então, quer dizer, não, né? Tem gente que pode comprar, pelo menos eu não posso, gente. E eu sei que tem muitas seguidoras minhas, que são adolescentes, que às vezes tem vontade de ter aquelas roupas legais e tal, e não pode porque às vezes é muito caro, às vezes não, é muito caro, né, gente? E aí você fica pensando, como que eu vou me vestir de forma barata? Eu sou um exemplo disso e eu quero passar essas informações pra vocês, eu quero dividir com vocês como que eu consigo me vestir de forma barata. Não só me vestir, me maquiar, comprar sapatos, sem gastar muito. Tem muitas pessoas assim no Instagram, assim, muitas meninas, que às vezes falam, nossa, Sarah, você é rica, você tem vários sapatos, várias roupas legais e tal, mal sabe a realidade, gente. Por isso que eu quero passar isso pra vocês, porque eu quero ajudar vocês a se vestirem bem, sem gastar muito, né, gente? Então, esse primeiro vídeo, o tema é vestido. Eu vou dar umas dicas de como economizar e vou mostrar os meus vestidos, e mostrando os meus vestidos eu vou dando as dicas. Então, gente, essa é uma pessoa que eu amo ir no brazo, gente. Aí as pessoas vão falar, nossa, a roupa do brazo é ruim e tal. Você tem que saber o lugar correto do brazo que você vai. Porque lá perto da estação de metrô do brazo, tem bastante lojas que é tudo baratinho, mas a peça é ruim, não é boa. Mas tem, onde é mais distante da estação do brazo, tem umas lojas que, tipo assim, que você vai, por exemplo, numa loja de grife, no shopping aqui de São Paulo, você encontra a mesma roupa que tá lá no brazo. Ou seja, você só paga só por estar no shopping. Eu não faço isso, né, gente? E então eu vou direto na ponte. Essas lojas, elas vendem em forma de atacado. Porém, tem dias que ela abre pra vender varejo, pra quem vai comprar só uma roupa. E eles vendem super barato. Eu vou mostrar aqui uns vestidos que eu comprei no brazo. E eu vou falar o valor, vocês vão ficar chocadas. Ó, começar por esse vestido. Esse vestido aqui lindo. Ó, é muito bonito esse vestido. Eu acho ele lindo. R$20,00, gente. Tem esse outro aqui. Ele não é tão bonito assim, gente. Mas é um vestido legalzinho, bonitinho, pra usar na praia, no ano novo. Eu peguei nele R$20,00, gente. Tudo no braço. E olha, tecido bom, gente. Porque já faz tempo que eu tenho esses vestidos. Não é vestido novo, já faz tempo. Deixa eu mostrar o outro aqui. Esse outro, nossa, eu acho ele muito lindo. Eu até usei ele em uma festa fantasia, que eu não sabia com que fantasia ir. Aí eu fui com esse vestido, comprei uma faixa de escrito princesa. Na 25 de março eu coloquei uma coroa. Pronto, está na vestida. Esse vestido aqui, super fofo aqui, rodado. Paguei R$20,00. Vamos lá, continuar. Deixa eu mostrar aqui. Ah, esse vestido, eu amo ele. Ele é muito fofo. Ó, tá vendo? Eu gosto de vestido fofo, florido. Esse daqui eu não comprei, gente. Eu ganhei. Tem uma irmã da minha igreja, que ela é mais que uma irmã... É uma amiga, né? Ela foi vergonha e fez esse vestido pra mim, gente. Eu dei o modelo. Ela mesma comprou o pano. Nem precisava. Eu podia comprar o pano, mas ela quis. Me dar de presente e ela me deu. Ou seja, esse vestido saiu de graça. E é uma gracinha. Ele é cinturado aqui, ó. Fica uma graça no corpo, gente. É... Deixa eu continuar aqui. Ah, esse vestido aqui. Eu amo esse vestido, gente. Mas eu ganhei. Eu ganhei em um aniversário meu. Ele é muito fofinho, cinturado aqui. Tem foto minha usando ele. Ele é muito fofo. E eu ganhei de aniversário. Então, eu não sei o valor, gente. Ele é muito fofo e eu amo a loja. que fez esse vestido, que é Código Girl. Depois vocês vão ver que eu consigo bastante promoção nessa loja. Mas eu vou mostrar com outras roupas. E vestido eu só tenho esse. Dessa marca. Vamos, ó. É... Agora eu vou falar de Marisa, gente. Eu sou apaixonada pela Marisa. A Marisa já tem roupas baratas, né? Mas... Comigo... Eu gosto de ir além, gente. É... Eu vou lá... Ó, uma dica na Marisa pra vocês. Depois eu vou mostrar umas coisas que eu comprei dessa forma. Na Marisa, toda Marisa tem... É... Uma arara de roupa. De roupas que... É... Que não foram vendidas. Que só tem um tamanho, que sobrou. Você vai nessa arara. Tem tanta roupa barata. Por menos da metade do preço, gente. Toda vez que eu vou numa loja Marisa, eu vou direto nessa arara. É pra pegar promoção. Tá, esse vestido não é dessa arara de promoção. Eu peguei o valor... O valor correto dele. Mas, mesmo assim, eu não achei tão caro. Se não me engano, foi 60 reais esse vestido. Ele é uma gracinha, acinturado aqui, ó. Tem fotos minhas com esse vestido. É só vocês procurarem no meu Instagram. Tem bastante foto com esse vestido. É... Esse daqui também eu comprei na Marisa. Saiu aqui. Ó, é muito fofo, gente. Esse daqui eu paguei um preço um pouco salgado, gente. Porque eu queria muito esse vestido e eu não encontrava em lugar nenhum. Aí, às vezes, quando é aquela roupa que você gosta muito, você acaba pagando o valor caro mesmo. Mas, normalmente, eu não faço isso. É só de vez em quando. É só quando é uma coisa que eu quero muito. Esse daqui eu paguei mais caro que o outro. Eu paguei 80 reais nesse vestido. Desculpa, mas pra mim, eu acho que podia ser mais barato. Mas eu paguei 80, porque... Mas em compensação em outros vestidos, eu economizei muito. Então, continuando. E Marisa... Gente, esse vestido aqui é outro vestido que eu não consegui economizar na Marisa, gente. Esse vestido aqui, ó. Ó, vocês já viram foto minha com esse vestido? É de bolinha, tomara que caia, acinturado. Bem, esse vestido, é... Eu vi ele. E no dia que eu vi ele na Marisa, eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí tá, né? Aí eu voltei outro dia, o dia que eu tinha recebido, né? Eu fui ver lá, o vestido não estava mais lá. Eu procurei em várias Marisas, não achei. Falei, meu Deus. Eu tô apaixonada por esse vestido. Aí eu tive que comprar pelo site. Saiu por 90 reais. Sim. Eu achei caro, gente, 90 reais esse vestido. Mas como é um vestido que eu nem achei em lugar nenhum, e eu queria muito ter, então eu paguei 90. Mas ok. Vamos para... Calma aí. Calma aí que eu já vou para os vestidos baratos novamente. Pera aí. Por último, eu vou mostrar esse daqui que eu também comprei na Marisa. Só que não foi muito caro. Se não me engano, foi 50 reais. Ó, é de bolinha também como o outro, acinturado. Só que ele tem manga. E eu comprei ele porque eu amo bolinha, gente. Eu amo bolinha, gente. Tô apaixonada. Então, vamos voltar para vestidos baratos, né, gente? Porque, Sarah, eu amo uma promoção. Eu aprendi com a minha mãe. Eu não posso ver a palavra liquidação, promoção, porque eu vou lá correndo para ver, para comprar. Porque, gente, imagina você comprar uma coisa, igualzinha a dica que eu dei para dar a Marisa para vocês. Você comprar uma coisa que era 90 reais, você comprar por 10, por 20, por exemplo. Nossa, vale muito a pena, né? Então, vamos lá para vestidos que eu paguei, assim, bem baratinho. E são lindos. Olha esse vestido, que graça, gente. Olha, é uma graça esse vestido. Sabe quantos que eu paguei, gente? 10 reais. Vamos para o outro. Olha esse vestido lindo, gente. Eu usei... Deixa eu ir mais para trás para vocês verem. É tudo curtinho, porque eu só uso vestido curto porque eu sou baixinha. Usei num casamento muito chique, muito lindo esse vestido. 10. 10 reais. Agora vamos para o penúltimo vestido. Isso aqui é de bolinha também, que eu amo. É um bolinho, olha, ele é acenturado aqui, tá vendo, gente? De bolinha. Eu paguei nele 20 reais. Bolinha vermelha. Ai, eu amo esse vestido, é muito fofo. E agora vamos para o último vestido. Por que esse é o último que eu vou mostrar? Porque é o único vestido... É o meu vestido mais caro que eu paguei. É o meu vestido mais caro, mas ele valeu a pena, porque ele é lindo demais. Eu sabia como eu passei com aquele nervosinho com aquele outro vestido da Marisa, que eu não achava de jeito nenhum em nenhuma outra loja. Eu falei, quer saber? Eu achei ele, eu vou comprar. Mesmo estando num preço salgado, eu vou comprar. Esse vestido aqui, gente, é muito lindo, não é, gente? Eu sou apaixonada por esse vestido. Eu paguei 100 reais nele. Esse é o meu vestido mais caro. É... Paguei 100 reais nele porque eu sabia que se eu não comprasse... E ele era o último PP. É PP, porque é tudo pequenininho, né? Tudo meu é pequenininho. Eu sabia que se eu não comprasse, eu ia ficar sem meu vestido e ia ter que pagar mais caro no site. Foi na C&A esse daqui que eu comprei. Então eu fiz esse sacrifício. Mas... É, gente... Falando agora de todo o vídeo do que eu mostrei pra vocês... Ai, calma aí, esqueci de mostrar um vestido. Calma, tem mais um. Gente, esse vestido aqui, ó. Tá meio feio, tá vendo? Mas ele era muito mais feio quando eu comprei. Eu comprei ele na promoção nas lojas pernambucanas. Peguei 20 reais. Só que ele era vermelho e amarelo. Ele era horrível. Aí eu tingi de roxo, ele ficou uma graça. Agora ele tá meio desbotado, porque vai lavando e aí desbota, né? Mas eu vou tingir novamente ele e vocês vão ver. Vai ficar como novo de novo. Vai ficar parecendo novo. É... Eu queria ter mais vestido, gente. É claro que... Podendo, eu compro mais vestido. Vendo promoção, eu tô lá comprando mais vestido, gente. Mas por esses vestidos meus, eu acho que vocês tiveram bastante dicas que eu pude dar pra vocês de como economizar na hora de comprar um vestido e tal. Tem uns que eu não economizei, mas a maioria eu economizei. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E eu vou fazer outros vídeos assim. Falando de short, calça. Eu vou fazer outro falando de blusinha. Eu vou fazer outro falando de sapato. Eu vou fazer falando de maquiagem. Porque, gente, economizo em tudo. Agora vai virar uma série de vídeos. Blogueira do povo. Pra fazer o... Pra fazer as meninas que me seguem se vestir bem e sem gastar muito. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Ah, e eu fiz assim, ó. Na vertical pra eu poder mostrar os vestidos. Os outros eu vou fazer na original tal. Que é melhor. Mas esse eu fiz na vertical pra eu poder ver os vestidos, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo.